Olá, pessoal! Olá, pessoal! Eu estou aqui novamente. Estou aqui novamente. Vocês se lembram de mim? Eu sou Elza Silva, sou professora de inglês. Hoje, vamos aprender um pouco mais sobre a história de inglês. O dia da consciência negra. Ok? Let's go! Black History Month, mês da história negra, é o tema desse momento que nós vamos ter agora. Did you know? Você sabia? Então, vamos agora matar algumas curiosidades sobre o tema. Black History Month, BHM, é uma celebração anual que começou oficialmente em 1976 nos Estados Unidos. It is commemorated in the U.S., the U.K., Canada and many other countries around the world. Então, ele é comemorado nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá e muitos outros países ao redor do mundo. Who is he? Quem é ele? Do you know? Vocês sabem? O Woodson. O Woodson was one of the first scholars to study the African American History. O Woodson foi um dos primeiros estudiosos a estudar a história da América Africana. Ok? He has been called the father of black history. Então, ele foi conhecido, foi denominado como o pai da história negra. E vocês seguem mais uma curiosidade a respeito desse tema. Esse evento, na verdade, ele tem o objetivo de comemorar, de homenagear, as pessoas que deram contribuições para a construção da história do povo negro. E, com certeza, nos levaram a refletir sobre os efeitos do racismo e as formas de combatê-lo. Ok? So, e no Brasil, como é que a gente vive esse momento? Vamos ver aqui como é que a gente chama o dia da consciência negra em inglês? Black, our next day, or black, continuous day. Então, essas expressões nós utilizamos em inglês para nos referirmos ao dia da consciência negra. Zumbi was a female freedom fighter who represents black resistance to many Brazilians. Então, nós já conhecemos essa figura que representa o dia da consciência negra no Brasil. Zumbi, que foi um lutador famoso e lutou pela liberdade. E ele representa a resistência de nós brasileiros justamente a essa situação de escravização que os negros foram colocados. 300 anos depois da morte, nós, povo brasileiro, estamos aqui para homenagear o dia nacional da consciência negra no dia 20 de novembro. E vocês estão vendo aqui um monumento. Esse monumento, ele é um monumento de bronze que foi erguido para homenagear justamente essa personalidade negra tão importante para a construção da nossa história. E está lá na Praça do Pelourinho desde 2008. E terminamos, então, esse momento rápido de hoje, trazendo uma citação e uma reflexão a respeito do que Michelle Obama nos disse. Se queremos chegar a algum lugar juntos, devemos estar dispostos a dizer quem somos. Eu sou, ela diz, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos e também sou descendente de escravos. Eu sou Elza Sueli, professora de inglês e também sou descendente de escravos. É importante ter presente na nossa vida essa verdade. Para que a gente consiga, change we need. Para que a gente consiga mudar, né? Nós precisamos de mudança. Diz Michelle Obama. Ok, students? Bye! See you next class. A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula.